Foreign Service Institute. Brazilian Portuguese Fest. Lesson 7. Page 7.1. Inside of a Building. Asking for Directions. Step 2. Hearing it. Follow the instructions in your book. Dialogue for Listening. Com licença, o senhor sabe em que andar fica o escritório do doutor Dantas? Dantas? Ele é engenheiro? Não, é advogado. Então deve ser no quinto andar. Saindo do elevador, vire à direita e vá reto até o fim do corredor. Aquela ala toda é só de escritórios de advocacia. Ah, é? Eu não sabia. Me disseram que era no segundo andar. Não. Nesse andar só há consultórios médicos e um laboratório. Ah, então foi por isso que eu não achei. Esse prédio é tão grande, eu não sei por que não há um quadro no saguão. Tem razão. E esse elevador está demorando tanto? Está mesmo. Eu não tenho paciência para esperar. Eu vou aí pela escada. Eu também. Step 3. Seeing it. Looking at the dialogue, listen to the tape again. Page 7.5. Step 4. Taking it apart. Contextual equivalents. Repeat in the space provided. Com licença. Em que? Engenheiro. Advogado. Deve ser. Saindo. Do elevador. O fim. Do corredor. Aquela ala toda. Advogacia. Eu não sabia. Me disseram. Era. Era. No segundo. Consultórios médicos. Laboratório. Por isso. Eu não achei. Tão grande. Quadro. No saguão. Tem razão. Ih. Esse elevador. Demorando tanto. Está mesmo. Paciência. Pela escada. Eu também. Page 7.14. Getting the feel of it. Pronunciation practice. Ei. Cara. Inteira. Era. Tira. Doura. Senhora. Altura. Parece. Endereço. Americano. Número. Demorando. Direita. Tereza. Consultório. Laboratório. Laboratório. Diária. Secretária. Gostaria. Poderia. Lavanderia. Mandar isso. Levar uma. Ver isso. Vender uma. Sentir isso. Seguir uma. Por isso. Bi. Sara. Pereira. Vera. Alzira. Maura. Dora. Fontoura. Marina. Berenice. Berenice. Érica. Erotilde. Iracy. Maurício. Margarete. Osório. Vitório. Glória. Maria. Faria. Mariana. Oscar Ivo. Omar Azevedo. Esther Oliveira. Jair Écio. Valdir Inácio. Leonor Elisa. Arthur Edmar. Listen and repeat in the space provided. Com licença. O senhor sabe em que andar fica o escritório do Dr. Dantas? Repeat. Dr. Dantas. O escritório do Dr. Dantas. Fica o escritório do Dr. Dantas? Em que andar fica o escritório do Dr. Dantas? O senhor sabe em que andar fica o escritório do Dr. Dantas? Com licença. O senhor sabe em que andar fica o escritório do Dr. Dantas? Não. É advogado. Repeat. Advogado. É advogado. Não. É advogado. Ah, é? Eu não sabia. Me disseram que era no segundo andar. Repeat. Meet. Segundo andar. Era no segundo andar. Que era no segundo andar. Me disseram que era no segundo andar. Não sabia. Me disseram que era no segundo andar. Eu não sabia. Me disseram que era no segundo andar. Ah, é? Eu não sabia. Me disseram que era no segundo andar. Ah, então foi por isso que eu não achei. Repeat. Não achei. Eu não achei. Por isso que eu não achei. Foi por isso que eu não achei. Ah, então foi por isso que eu não achei. Tem razão. E esse elevador está demorando tanto. Repeat. Tanto. Está demorando tanto. Esse elevador está demorando tanto. E esse elevador está demorando tanto. Tem razão. E esse elevador está demorando tanto. Eu também. Você sabe em que andar fica o quarto da Tereza? Eu acho que fica no primeiro andar. Você sabe em que andar fica o consultório do Dr. Roberto? Eu acho que fica no segundo andar. Você sabe em que andar fica o escritório do embaixador? Eu acho que fica no terceiro andar. Você sabe em que andar fica a sala da Margarida? Eu acho que fica no quarto andar. Você sabe em que andar fica o laboratório de línguas? Eu acho que fica no sexto andar. ... ... Você sabe em que andar fica o quarto da Sessão de Português? Eu acho que fica no sétimo andar. ... ... Número 2. Em que esquina fica o banco? Eu quero que você vá ao museu. Em que esquina fica o museu? Eu quero que você vá ao consulado. Em que bairro fica o consulado? Número 3. Você é professora ou aluna? Eu sou aluna. Ele é engenheiro ou é médico? Ele é médico. Ela é médica ou dentista? Ela é dentista. Você é bancária ou contadora? Eu sou bancária. Ele é porteiro ou carregador? Ele é carregador. Ele é diretor ou é secretário? Ele é secretário. Você é contadora ou economista? Eu sou economista. Ele é ator ou produtor? Ele é produtor. Ela é embaixatriz ou embaixadora? Ela é embaixadora. Número 4. Este prédio só tem uma porta. Este prédio todo? Esta casa só tem dois quartos. Esta casa toda? Este hospital só tem dez camas. Este hospital todo? Este prédio só tem cinco janelas. Este prédio todo? Aquele restaurante só tem doze mesas. Aquele restaurante todo? Aquele museu só tem quinze quadros. Aquele museu todo? Número 5. Eu não sei se ela sabe que eu já cheguei. Ela não sabia, mas agora ela sabe. Eu não sei se ele quer sair cedo. Ele não queria, mas agora ele quer. Eu não sei se ela vai a Brasília. Ela não ia, mas agora ela vai. Eu não sei se ele está trabalhando hoje. Ele não estava, mas agora ele está. Eu não sei se ela tem dinheiro suficiente. Ela não tinha, mas agora ela tem. Eu não sei se ela gosta. Ela não gostava, mas agora ela gosta. Eu não sei se ela é advogada. Ela não era, mas agora ela é. Eu não sei se ele vem sozinho. Ele não vinha, mas agora ele vem. Eu não sei se ele põe a chave aqui. Ele não punha, mas agora ele põe. Número 6. Ele é professor? Ele era, mas agora ele é escritor. Ela é secretária? Ela era, mas agora ela é diretora. Ele é economista? Ele era, mas agora ele é ator. Ele é porteiro? Ele era, mas agora ele é carregador. Ele é cônsul? Ele era, mas agora ele é aluno. Ela é escritora? Ela era, mas agora ela é jornalista. Número 7. Ele é médico, você sabia? Não, eu não sabia que ele era médico. Ela é secretária, você sabia? Não, eu não sabia que ela era secretária. Eu sou dentista, você sabia? Não, eu não sabia que você era dentista. Nós somos brasileiros, você sabia? Não, eu não sabia que vocês eram brasileiros. Eles são professores, você sabia? Não, eu não sabia que eles eram professores. Número 8. O laboratório fica no primeiro andar? Era no primeiro andar, agora é no segundo. A sala da Marta é no oitavo andar? Era no oitavo andar, agora é no quarto. O consultório é no quinto andar, agora é no sexto. O quarto do Lucas fica no sétimo andar? Era no sétimo andar, agora fica no oitavo. A sessão de português fica no terceiro andar? Era no terceiro, agora é no nono. A biblioteca fica no décimo andar? Era no décimo andar, agora é no décimo primeiro. Número 9. Você está enganada, o escritório dele não é aqui. Ah, me disseram que era. Você está enganada, a casa do Paulo não fica perto daqui. Ah, me disseram que ficava. Você está enganada, eu não quero ir com você. Ah, me disseram que você queria. Você está enganada, ele não pode ir hoje. Ah, me disseram que ele podia. Você está enganada, não precisa levar dinheiro. Ah, me disseram que precisava. Número 10. Por onde você vai? Eu vou pela escada. Por onde ele quer ir? Ele quer ir pelo túnel. Por onde ela tem que passar? Ela tem que passar pela cidade. Por onde vocês pretendem ir? Nós pretendemos ir pelo centro. Por onde eles preferem dirigir? Eles preferem dirigir pela praia. Número 11. Você está estudando ou trabalhando? Bom, agora eu estou trabalhando. Você está levando ou trazendo? Bom, agora eu estou trazendo. Você está escrevendo ou lendo? Bom, agora eu estou lendo. Você está trabalhando ou descansando? Bom, agora eu estou descansando. Número 12. Número 12. Eu viro a direita ou a esquerda? Eu trago um jornal ou dois? Eu trago um jornal ou dois? Traga dois. Nós vamos de carro ou de ônibus? Vamos de ônibus. Nós subimos pelo elevador ou pela escada? Subam pela escada. Eu escrevo uma carta ou uma notinha? Escrevo uma notinha. Eu dobro aqui ou na próxima esquina? Dobre na próxima esquina. Eu faço um pacote ou dois? Faço dois. Nós pomos aqui ou ali? Ponho ali. Número 14. Onde é mesmo o escritório do Dr. Edgar? É no andar de cima. Onde é mesmo a sala da Glória? É no andar de baixo. Onde é mesmo o laboratório de línguas? É pegado a biblioteca. Onde é mesmo o consultório da Dra. Bárbara? É no fim do corredor. Onde é mesmo o ponto de ônibus? É lá embaixo. Onde é mesmo o quarto do Valdir? É lá em cima. Page 7.24 Step 7 Varying it Listen and repeat in the space provided. Com licença, o senhor sabe em que andar fica o escritório do Dr. Dantas? Dantas, ele é engenheiro. Variant number 1. O senhor poderia me dizer em que andar fica o escritório do Dr. Dantas? Variant number 2. O senhor poderia me informar em que andar fica o escritório do Dr. Dantas? Variant number 3. Por favor, onde fica o escritório do Dr. Dantas? Variant number 4. Por favor, onde é o escritório do Dr. Dantas? Variant number 5. Por favor, o escritório do Dr. Dantas é neste andar? B. Specifying a person's profession. Dantas, ele é engenheiro? Não, é advogado. Variant number 1. Não, é médico. Variant number 2. Não, é dentista. Variant number 3. Não, é professor. Variant number 4. Não, é engenheiro. Então, deve ser no quinto andar. Saindo do elevador, vire à direita e vá reto até o fim do corredor. Aquela ala toda é só de escritórios de advocacia. Variant number 4. Ah, é? Eu não sabia. Me disseram que era no segundo andar. Variant number 1. Ah, é? Eu não sabia. Me disseram que ficava no terceiro andar. Variant number 2. É? Eu não sabia. Eu achava que era no quarto andar. Variant number 3. É? Eu não sabia. Eu pensei que era no oitavo andar. D. Expressing understanding of why something was not found. Não, nesse andar só há consultórios médicos e um laboratório. Ah, então foi por isso que eu não achei. Variant number 1. Ah, então foi por isso que eu não consegui achar. Variant number 2. Não é para menos. Eu estava procurando no andar errado. E. Complaining about the slow elevator. Este prédio é tão grande, eu não sei por que não há um quadro no saguão. Tem razão. E esse elevador está demorando tanto? Variant number 1. É mesmo. Nossa, como demora esse elevador. Variant number 2. Seria bom mesmo. Que elevador lento. Variant number 3. Concordo. Será que esse elevador vai demorar muito? Com esse elevador vai demorar muito? Ou o af misery do mar vai demorar muito? Abrindo... Agora... Esse elevador vai demorar muito? Vamos lá. Lesson 7.